Agora, vocês já sabem, hoje é quarta-feira, quarta-feira é dia de comentário político. A gente vai trazer todos os bastidores das eleições, o que vem pela frente, porque as eleições já estão aí, gente, no próximo domingo. Karina Manarim está chegando e comenta com a gente que teve a agenda da Primeira-Dama aqui em Santa Catarina. A gente começa com esse assunto. Oi, Manarim, bom dia para você. Como é que foi a visita dela ao nosso Estado? Bom dia, bom dia, Márcia, bom dia a todos os que nos acompanham. Agora falta pouco aí para o segundo turno, a campanha ainda mais acirrada e a Primeira-Dama, Michele Bolsonaro, colocou o pé na estrada em campanha pela reeleição do presidente Bolsonaro. Aqui em Santa Catarina, ela esteve em Florianópolis, esteve em Balneário Campo Iu, acompanhada da ex-ministra Damares e elas fizeram eventos voltados às mulheres, com pautas voltadas às mulheres, um segmento em que o presidente Bolsonaro tem certa dificuldade, até porque os adversários o acusam muito de, entre aspas, não gostar de mulheres. Então, esses eventos foram um sucesso de público, muita gente compareceu e elas falaram em pautas específicas para as mulheres. Teve a participação também do candidato ao governo, Jorginho Melo, do senador eleito, Jorge Seife, e a gente pode concluir que aqui em Santa Catarina, os eleitos pelo partido do Bolsonaro e aliados estão com o pé na estrada em campanha para aumentar essa votação do presidente Bolsonaro, que já foi significativa no primeiro turno, Márcia. Falando em Jorginho Melo, ontem ele foi entrevistado no ND Notícias, hoje a vez de Décio Lima, eles estão com 12 minutos para trazer propostas, projetos, enfim. Então, fica o convite para que acompanhem também o ND Notícias de hoje. Falando em Décio Lima, falo do presidente Lula, do candidato Lula, que a princípio não vai mesmo ter agenda aqui em Santa Catarina, né? Olha, Márcia, ele ensaiou aquela agenda em Santa Catarina, ele viria a Joinville, acabou não comparecendo, né? E a informação que nós temos é que realmente o ex-presidente Lula não deve estar aqui em Santa Catarina nesta campanha do segundo turno. Mas a campanha do presidente Lula está muito presente no Estado através do candidato ao governo Décio Lima, que o cita muito em eventos, em debates, inclusive na propaganda eleitoral na TV. Nós percebemos, inclusive, Márcia, que a própria campanha do presidente na TV, a propaganda eleitoral dele, começou nesta semana mais agressiva, né? A primeira parte aí, o primeiro turno já foi de muitas acusações ao adversário, inclusive de canibal, e agora o ex-presidente Lula pega questões que podem atingir uma parcela mais carente da população, como esse Auxílio Brasil, que ele garante que o presidente Bolsonaro vai tirar. É uma estratégia que já foi usada, inclusive, em 2018, quando se falava que o Bolsonaro, se eleito, não deixaria o Bolsa Família, o que não aconteceu. Então, é a estratégia que a campanha do PT está adotando de ser muito mais agressiva e de muitas acusações, e é o que nós percebemos nesta semana. Caso Roberto Jefferson, alguma novidade? Olha, o que chamou a atenção nesse caso do Roberto Jefferson foi que o Alexandre Moraes, o ministro Alexandre Moraes, ele, quando determinou essa prisão cautelar do Roberto Jefferson, ele proibiu algumas visitas, visitas de familiares, de líderes religiosos e também dos advogados do acusado. Isso causou certa estranheza, inclusive, entre os próprios advogados, mas a OAB agiu rápido, pediu uma reconsideração que já foi concedida, então o ministro já assegurou que os advogados agora terão, sim, acesso ao acusado, o que é o normal, o que manda também a nossa Constituição, Márcia. Tá, e para finalizar, Manarim, vou atualizar aqui o estado de saúde da primeira-dama de Blumenau, a Sueli. Ontem eu falei com o prefeito Mário Ildebrand, e ela foi internada na noite de segunda-feira, ela começou com um quadro de enxaqueca muito forte, já no domingo à noite, nem morfina, Manarim. O prefeito disse para mim, Márcia, nem morfina dava conta da dor que ela estava sentindo, então ela acabou internada na noite, de segunda-feira, está super medicada, ela está no Hospital Santa Isabel, e passou essa noite lá, inclusive, tem expectativa que ela seja liberada hoje, que ela tenha alta ainda hoje. O prefeito Mário disse assim, de 1 a 10, a dor dela agora está em torno de 2. Então a gente fica aqui torcendo para que a Su, uma vez ela esteve aqui nos dando entrevista, disse, Márcia, me chama de Su, por isso me sinto com a liberdade de chamá-la de Su, que ela saia o quanto antes, que ela tenha alta o quanto antes. Estivemos acompanhando toda a movimentação dela e do prefeito em Blumenau, no Oktoberfest, foram dias muito intensos, de muita festa, de muito compromisso. Então ficam aqui os nossos carinhos e os nossos desejos de pronta recuperação para que ela logo saia do hospital. Era isso, Manarim. Mais alguma coisa para a gente fechar o bate-papo da política? Márcia, acho que por hoje é só. Também desejo melhoras à primeira-dama de Blumenau. Todos nós estamos na torcida para que ela logo se recupere e que esteja em casa e que possa comemorar esse grande evento que foi a Oktoberfest. Estaremos aqui na sexta-feira, Márcia. Recorde de público essa edição. É isso aí. Obrigada, viu, Manarim? Acompanhe todos os bastidores, porque sexta-feira você traz aí os bastidores da política. Quando a gente se encontrar na próxima segunda-feira, já teremos governador de Santa Catarina eleito, presidente do Brasil eleito ou reeleito. Enfim, então até sexta-feira. Veja tudo que você pode atualizar para a gente dos bastidores da política e dividir aqui com o nosso telespectador. Obrigada. Até sexta, então. Até. Obrigada.